Marcelo Chaves para cantar a Boa Interesa, Marcelo. Marcelo Chaves para cantar a Boa Interesa, Marcelo Chaves para cantar a Boa Interesa, Marcelo. 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 Você me deu dito agora Que eu peço uma coroa glória Eu vi o coração Sem máquina de remédia Algo de dor de frente Acho que não perdeu a vida Alguém não vai me ver o amor No trono não sobra nada Mas não vai me ver o amor Só sobra o fogo perigo O resto vai te ver o amor Só sobra a luz em seguida Alguém não vai me ver o amor No trono não vai me ver o amor Só sobra o amor No trono não vai me ver o amor Só sobra o amor Só sobra o amor No trono não vai me ver o amor Só sobra o amor No trono não vai me ver o amor No trono não vai me ver o amor